E aí galera, aqui quem fala é o Finox, sejam bem vindos ao meu canal E hoje vamos dar mais uma jogatina do tempo E trago pra vocês, Sonic Wings Joguinho do Super Nintendo Que eu brinquei muito Vou jogar com o Japão Esse é um daqueles joguinhos que tem que ficar Ah, mas eu sou ruim demais nesse tipo de jogo Tem que ficar varziando aqui, né Tem chefes e tudo mais Talvez a galera mais nova não seja acostumada a esse tipo de jogo Mas a galera old school Eu vou pegando esses P aqui, ó Meu tiro vai evoluindo Agora ele tem os perseguidores também Ai, quase morri Tiro do pai vai ficando bravo, ó Tem um limite, claro, né? Isso aqui é bom, é especial Vou pegar o Bzinho ali Tá vendo que eu tenho 3 lá em baixo Daqui a pouco eu mostro pra vocês como funciona o especial Dá pra jogar Dá pra jogar de dubla também Que é, sei lá 10 vezes mais divertido Eu cheguei no boss Olha o meu especial aí Eu não sei se esse é o boss ou é um subchefe Tem um subchefe Tem um subchefe Tem um subchefe E esse jogo mais cansa que ele fica apertando o botão Ele é curtinho, tá pessoal Embora seja Meio Chatinho Difícil de dar final Jogando solo assim sem pratica Pegando É, passei a primeira missão Simplesmente pegando De primeira e jogando Mas Se fizer umas try ali Isso era rapidinho Mas é que nem eu falei É um jogo que na minha opinião Ele é ideal pra jogar de dupla, cara É muito divertido O dobro de especial Fica bem legal Por exemplo, se eu tivesse de dupla aqui já iria estar os dois Os dois jogadores com o especial no talo ali, né Com os tiros no talo ali, aí A evolução do tiro Como esse aqui em 1000 é japonês, né Eu escolhi Ele lança Shuriken Ah, não desviei Aí perdi tudo o meu tiro Agora A gente vai atrás novamente Putz, isso aqui é inferno Agora é que vem o bicho, ó Agora é que vem o bicho, ó Cara, eu sou péssimo nessa parte de ficar desviando De ficar desviando de tirinho aí Ai, não deu tempo Tá? Ai... Mas que burro! Que burro! Ah, tá de sacanagem! Oof! Ah, achei que dava para destruir isso! Ah, tá! Opa! Opa! O lance, quando você está jogando de dupla aqui, é chegar os dois me meter no especial, esbagaçando mesmo, sabe? Porque quando você perde menos vida, né? É! Melhor! Faz uns scores mais altos! O gramado! E... 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 Que raiva, essas porcaria que vem bater em você. Eu sou muito ruim, game over. Tenho limite de continuar. É ruim. Pô, poucos Estados Unidos. Levar a liberdade, entre aspas, pro povo. Vamos promover a liberdade! Corre, desgraça! Vai, brinca! Nossa! Hum? Hum, esse especial aqui eu não gosto muito. Caraca, meu dedão... Meu dedo de atirar tá cansado! Então toma essa bomba atômica! Toma essa bomba atômica também! Esse aqui vai ser pior do que com o outro, pô! Caraca, meu dedão já... Meu polegar já não tá mais aguentando apertar! Aquecador, né? Aquecador, né? Aquecador! Aquecador, né? Aquecador! Aquecador, né? Já estou com o tiro graúdo. O tiro graúdo desse aqui é bom, porque ele pega uma boa porcentagem da tela. O tiro graúdo desse aqui é bom. Ai, pegou bem na ponte. Pô, que droga. Perdi duas vidas aqui. Como vocês puderam ver as fases são as mesmas, só muda o ponto de partida. Ah, tá de sacanagem. A muda mesmo é o ponto de partida, né? Quase tomei. Tchau. 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 Eu sou ruim nesse jogo, eu sou béssimo! Olha o FPS do jogo até que cai! Putsgrilo, game over! Então é isso pessoal, eu trouxe o jogo só para mostrar um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado, mais uma do Túnel do Tempo. Já deixa o like para fortalecer nosso canal, se inscreva se você não for inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que temos vídeos novos de segunda a sexta, às 14 horas. Muito obrigado e até a próxima, fui!